As vezes não sei o que queres e digo ok As vezes não sei o que faço e tu tá bem As vezes fazes de propósito, eu sei Uma vez não são vezes e eu não digo ninguém As vezes não sei o que queres e digo ok As vezes não sei o que faço e tu tá bem As vezes fazes de propósito, eu sei Uma vez não são vezes e eu não digo ninguém Sei que as vezes eu não estou do teu lado E não te ligo por estar muito ocupado Tu não mereces eu deixar-te nesse estado Desculpa não ser esse príncipe encantado Quando não respondo não sei porque é que me escondo Sabes que sou teu mas queres um romance apertado As vezes é um sufoco, outras vezes fico louco e dizes Não tens razão para te sentir enganado Eu sei que me contas coisas que não contas a mais ninguém Perguntamos ao tempo quanto tempo o tempo tem Passam horas, dias, horas Sei que está tudo errado, dizes Não faça embora, fica mais um bocado Eu fico sempre por perto, por mais voltas que deixes Tu sabes que eu não me apego, depois vens com porquês Imagina-se essa história, este tipo era uma vez Baby eu sou a folha em branco dos romances que lês Às vezes não sei o que queres e digo ok Às vezes não sei o que faço e tu tá bem Às vezes fazes de propósito, eu sei Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém Às vezes não sei o que queres e digo ok Às vezes não sei o que faço e tu tá bem Às vezes fazes de propósito, eu sei Uma vez não são vezes e eu não digo a ninguém Eu não digo a ninguém que me queres e preferes aos outros que tu tens Eu sei que é difícil quando o clima é propício Controlas esse teu vício que tens por mim desde o início ok Eu quero e faço por isso e tu queres um compromisso E eu sou mais de improviso e tu só queres ficar bem E ficas doida comigo porque tens noção do perigo Mas eu não sei se consigo dar-te tudo o que tenho Sabes que te quero embora seja às vezes Tento ser sincero só que tu não me entendes Não tenho culpa mas não sinto o que tu sentes Hoje ficas cá em casa uma vez, não são vezes